Pra você que gosta de lutas, batalhas medievais, a gente tem aqui hoje um stand de swordplay e quem vai contar um pouco mais pra gente sobre isso é o nosso cavaleiro, ou melhor, guerreiro Frufru. E aí Frufru, conta pra quem não conhece o que é isso daqui? Isso daqui é uma simulação de combate medieval com armas de espuma. É uma prática onde você, sem ter nenhum tipo de machucado ou qualquer tipo de ferimento mais grave, pode praticar, fazer uma prática esportiva que tem muitos benefícios e ao mesmo tempo fazer algum tipo de treinamento dentro dessa prática, dentro dessa arte específica. Você falou que as armas não machucam, do que elas são feitas? As nossas armas em específico, elas são feitas de um variante do EVA, chamado EVA PI30. Ele é um pouquinho mais leve do que o EVA comum e costuma machucar um pouco menos. São uns derivativos de borracha, basicamente. Legal, quem quiser treinar, dá pra encontrar alguém, dá pra encontrar vocês em algum lugar? A gente treina regularmente, todos os domingos, lá no Parque do Ibirapuera, mais especificamente ali na Praça da Paz, das duas às seis, geralmente. Qualquer coisa vocês entram em contato ou pelo site ou pelos telefones disponíveis.